E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tamo chegando aqui pra mais um... Esses negócios que fala dos dias aí, certo? E hoje é dia 15, quero dizer pra vocês que onde tivemos uns problemas aqui, é... Veio um bichão aí parecendo um jacaré, quis pegar uma menininha que tem aqui, uma bonequinha que tem aqui. E aí, eu queria comer a menininha, mas deu tudo certo, ele já tá preso, e eu acho que ele não vai voltar não, hein? Mas, vamos pros negócios do dia. Hoje é dia 15 de maio, hoje é o dia da assistente social, dia do gerente bancário, dia do combate à infecção hospitalar, e também um dia muito especial. E eu quero parabenizar vocês tudo, porque vocês tudo tem, e eu quero acreditar que o seu estudo cuida bem da sua. E eu sei que ainda não tem, quando você tiver, trata bem da sua, viu? Que é uma coisa muito importante. Hoje, dia internacional da família. É, dia internacional da família. O dia internacional da família, é comemorado anualmente, hoje, dia 15 de maio, certo? Essa data homenageia a instituição familiar, um núcleo essencial para a formação moral de todos os indivíduos. Presta atenção, hein? Família é coisa importante. Vale lembrar que... Família é o grupo de indivíduos que protege, cuida e ama os seus estudo. Tá bom? Uma família pode ser formada por diferentes membros. Não apenas um pai e uma mãe. Por exemplo. Hoje em dia, sem esse negócio de discriminação, hein, gente? Temos família com dois pais, duas mães, pai e mãe sorteiro, tio, vô, vó, e por aí vai. Né? O dia internacional da família foi instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, durante a reunião feita em 20 de setembro de 1993. Isso. A data foi celebrada pela primeira vez em 94. Como o dia internacional da família, as Nações Unidas procuram divulgar a importância da família na sociedade. Sobrinhar, isso mesmo, sobrinhar o caráter brasileiro da família na educação das crianças. Criança, cuida da família, ama todo mundo, hein? Se não, eu vou morder vocês. He, he, brincadeira. Passar mensagem de amor, respeito e união, elemento essencial para o relacionamento de todos os componentes da família. Alertar a sociedade para os direitos e responsabilidades das famílias. Sensibilizar o cidadão para a questão social, econômica, demográfica que afeta a família. E sensibilizar a população sobre os diferentes tipos de família que existem, sendo todas completamente legítimas. Família é família. Tá bom? Bom, então parabéns para todas as famílias. Hoje é dia internacional da família. E nós vai seguindo com o negócio. Hoje é aniversário do músico e ator André Abuchamra. O jornalista Tino Marco. A atriz Garziela Moreto. E o ator André Segate. Segate. Isso mesmo. Eu passei com o Lir. O meu zóio está um pouquinho bom hoje. Nos acontecimentos. Morreu. O ator e artista prático baiano Santos Caldaferri. Em 2016. Aquele cara que cantava aquela música. Canseição. Eu me lembro muito bem. Vivia no muro a sonhar. É o homem que cantava Canseição. Calbi Peixoto. Morreu. Foi para o Beleléu em 2016. Também a instituição do Cruzeiro. Em 1970. Dinheiro viu gente. Não é outra coisa não. Um incêndio. Destrói um grande acervo de cobra. Aranha. Escorpião. Entre outras animais venenosos. No laboratório de répteos do Putantã. Em 2010. Ainda bem que eu não estava lá. Senão teria ido eu para o Beleléu também. O que mais? E o François Hollande é um passado presidente francês em 2012. Na espiritualidade de hoje pouco. Só um coitado. Dia de Santo Isidoro Lavrador. Então. É isso. Dia 15 de maio. Dia internacional da família. Parabéns para toda a família. E eu vou embora. Tchau.